Sejam bem-vindos O espigamento aqui na rua virando uma cambalhota Ele não sabe dançar, alegrando as crianças Dos carros aqui na rua passando, buzinando O seu ouvido não está aguentando Carro acelerado, cuidado com o radar Vai devagar, senão a multa vai chegar Espiga-me, vem me ajudar, bola que fica Deixa comigo e eu vou lhe ajudar Olha o que eu achei, uma bola é para você, menininho Toma cuidado pra não perder, amiguinho Desde que comi uma maçã aqui na rua Minha vida melhorou da água para o vinho Eu era um cara sozinho, não pegava resfriado Depois desse imprevisto eu fiquei o cara bonito Tamo junto e misturado com o poder da espiga Eu virei um menino com grandes poderes Ninguém é páreo pra minha grande força e o poder da pipoca Tamo junto galerinha Feliz ano novo pra você e sua família Assistam também Se inscreva no canal Tchau Tchau Tchau